Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional Rolê de Brief Safari 3, o segundo episódio Tá saindo agora Acho que é por aqui que eu saio pro mapa Ou é aqui pra... Não, aqui não é pro mapa Aqui é pra casa do prefeito Pra ir pro mapa tem que ir pra cá É... Ah é, né Eu preciso salvar É assim que você aperta o status Na verdade você aparece lá o negócio pra salvar né Você pode dormir, salvar, descansar Trocar skills Conversar com o pessoal Pra tentar descobrir o que você tem que fazer E muito futuramente mexer lá com o negócio do vilarejo das fadas Opa, finalmente começaram as batalhas O rio no início é muito bom Nossa senhora Só balança o bracinho Bora pega Bora pega Agora Uma coisa boa Primeira batalha contra monstros vencida Olha Ó Deixa eu ver isso aqui Aqui E é bom pra não tipo Pra um level Ou talvez dois Enquanto tá com o rei Porque low low você não vai tá com o rei Aí eu vou passar o porro de perrengue Aí Pô Ambixou forte Difícil de matar Pô O rio grito contra a crítica é muito bom Puta que parha Pô Aí Todo mundo Subindo de level Juntos Mas nada a ver né O tipo Ser mesmo Ser mesmo Um level que eu rio Porque se for assim Pera Tem tipo Vou atacar a cabeça aqui Porque ele é mais forte Eu acho que assim dá pra matar todo mundo Aí Tá Ó Boa Boa Prontinho é isso, botei o pessoal no level 3 O médio e o tipo no level 3 Essa é a Iran Road, onde trabalhamos Essa estrada vai para a Índia Um dia nós iremos largar esse lugar e vamos para uma cidade grande como Índia, certo? Bem, ao invés de pensar nisso, vamos nos preocupar em conseguir algo para comer hoje, ok? Devemos nos esconder E esperar alguém passar por aqui Atrás da árvore lá em cima estava bom para mim Ok, vamos esperar aqui Quando alguém passar, pulamos em cima Está certo O que há, médio? Não fique assim com o rosto agora Não se preocupe Nós somos os próprios crianças arranjando comida Ser quem for, vai nos perdoar, certo? Ei, está vindo alguém Ele está sozinho Ok, médio, mostra-nos o que consegue Pegue ele Vai sair nele assim O que está tentando fazer, garotinho? Me roubar? Nós já temos problemas suficientes Com esses partíveis tipo errei Ouça Se você correr para eles Se você correr para eles Diga que seus pegados Vão se arrepender Ops Chega seu banho O que ele pensa que é Afinal E aí, espere um pouco Se o velho boné está aqui Quer dizer que sua casa está sem ninguém, certo? Você está certo Vamos pegar um pouco de comida E mostrar para ele Então é isso Vamos lá Seguir para a casa do Banion E aí Eu já estou na merda Já E aí 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 Eu acho que a casa do Banion Eu acho que é por aqui Mas primeiro fazer acampamento Para dar descansado E salvar E aí Eu acho que a casa dele é essa aí Da direita Na verdade o que atrapalha é a batalha, o short lugar ai agora o fogo triplo consegue matar um bicho desse aqui acabou, tem que dar a volta, porra um puta de um voltão mal conselho porra exposicionamento de câmera linda ai eu tenho o ovo ah não era 100% certo que fosse acontecer é bom também que o rei subiu de level e a próxima vez que eu l1 e r1 você troca de personagem cada personagem tem suas habilidades rio dá espadada rio rouba a casa e empurra coisa pesada e o tipo chuta ok vamos dividir e verificar o lugar em silêncio tem haver um pouco de comida por aqui e aí 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 o velho banner está na casa está em casa do Podemos estar em apuros Eu vou verificar Se algo acontecer eu vou te extraindo E vocês tentam fugir, ok? Levou um pau Ei, está tudo bem, ok Jamais o rei irisse Seria o que? Hum, eu acho melhor ir E ver o que aconteceu Não se preocupe Nós estaremos daqui, ok? Vamos ir também Todo mundo levando o pau, eu vou levar o pau também Eu sabia que vocês não eram bons Mas não que tinham afundado tanto Em um tempo como esse E que todos sofrem Vocês não sabem que se não trabalhar você não pode comer Calado, a gente trabalha Você não pode entender isso, né? Roubar pessoas não é um trabalho honesto Eu tenho a mente aberta para a floresta Mas... Se não fazerem mais isso Eu poderia perdoá-los e esquecer isso O que é que façamos? Ei, você é um cara forte Certo? Eu tenho um trabalho para você Já ouviu falar na Montenvalde, né? A grande montanha ao norte da floresta Sabe o que eu estou dizendo? Eu quero que você vá lá Entendeu? Apenas eu e eles Não se preocupe Eu tenho algo em mente para eles Você me manterá como seu refém Para que eu faça o que disse Tudo bem, farei isso Não sei o que você fará com ele Mas irei a Montenvalde Tipo, mantenha o olho no médio Ei, velhote O que você quer que façamos? Trabalho, tipo Se quer comer, tem que trabalhar Entendeu? O que quero é que corte lenha É muito simples Tipo, segura a lenha, mede e corta Você sabe usar a sua espada, não é? Para cortar a lenha, use triângulo Se cortar rápido, você acerta o tipo Se cortar devagar, você erra a lenha Corte tantas lenhas antes que eu julga Que você possa parar Entendeu? Sim Ei, sem problema Nós fazemos isso dormindo Vamos, mede, vamos acabar com isso Ah, sou bravo É, isso aqui não é muito difícil não Isso não pode dar mole Morra que você pega o... Ai, foi mal Isso aí é a última Aí, nós trabalhamos, né? Caramba Trabalheira, hein? Se continuarem assim Um dia desses, vamos se arrepender Não entende isso Ah, quem se importa? Muito em breve nós sairemos daqui Eu não tenho medo de nada Vamos, mede, vamos atrás do rei Vamos, vamos Eita Você bate nesse fio, você examina ele Oh, dá forte aí Ah, foi mais rápido do que eu pensei que seria Aprendi bem Então, no 4, quando você quer aprender uma técnica de um inimigo Você precisa estar defendendo No 3, você tem que estar observando Então, tipo Você tem a opção de defender, claro Mas você não vai aprender a habilidade se estiver só defendendo Você tem que estar analisando o adversário que você vai querer aprender logo Mas, então é isso aí Vou finalizar o episódio por aqui Eu vou depois voltar O próximo episódio eu vou estar começando Fazendo mais comprinhas ali na cidade Para deixar o planeta deles melhor E indo em direção ao Monte Cloud Encontrar com o rei Então, até o próximo episódio É nóis